Música Respeitável público É com muita alegria e satisfação Que eu vos Nos apresento O meu nome é Gá E o meu é X E esse é o Circo Gashi Sejam todos muito bem vindos Obrigado E teremos várias atrações Várias atrações impressionantes Impressionantes A primeira atração Muito impressionante É de quem? Contorcionistas Oi? Contorcionistas Contorcionistas Olá pessoal Olá pessoal É um prazer Estou tão nervoso Estamos aqui para fazer o show De contorcionismo para vocês É a minha primeira apresentação hoje Não se preocupe Vai dar tudo certo Agora antes de começar A gente vai fazer um pouco de alongamento Obrigado 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 Tá bom Parou Nossa Não precisa mais Para impressionar a todos Vamos para o nosso momento Mais difícil E impressionante Uhum Assim A outra Yes Agora para cima Totalmente Joga o pé aqui no ombro Aqui no Isso Pé no ombro Vai Um, dois, três E Vai Mais Aqui ó Ó Não consigo Não Consegue Mais para cima Ai Parou A outra A outra Pé eu não vou conseguir Muito fácil Mais 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 Para Shirley Ó Fica vendo Ai Que estúpida Cuidado Às vezes acontece Perigosíssimo É um número perigoso Pessoal Não faço em casa Tá bom Então aqui ó Vai Vai Com os dois Com os dois Vai Assim ó Ó Presta atenção Ih Não dá assim não Gente Você é muito boa Você é uma das melhores Isso Não conseguiu? Desculpe o aprendiz aqui Que está começando agora Mas em breve ele fará Truques tão bons Quanto os meus É Obrigado 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 gente Obrigado Tchau Até mais Que belo espetáculo Maravilhoso Nossa Eu nunca vi contorcionistas Tão bons É verdade Eu nunca vi um circo Tão lindo Com certeza Eu nunca fui ao circo Por isso Deve ser Ela nunca foi mesmo Você precisa ir pro circo Eu preciso ir pro circo Eu nunca fui Eu fui já É E é melhor que esse? Eu não lembro Eu era muito pequeno Então esse continua sendo O melhor Com certeza Sem dúvida E para continuar O nosso grande espetáculo Vamos para a nossa próxima atração São eles O casal de equilibristas E malabaristas Você sempre vai sair aí Gabriel? Não é pra sair desse lado? Não é pra entrar aqui E sair daqui Não é o do Michael Jackson Não, o número Ah não? Não, é do Malabarista e equilibrista Sim, somos nós Obrigada, obrigada É um prazer estar aqui nessa noite Tudo bem pessoal? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o equilibrista E eu sou a malabarista Não Não, eu sou o malabarista Eu sou equilibrista Eu sou equilibrista E essa é minha irmãzinha A gente vem aqui Fazer um número muito legal Para todos vocês Né Gabi? É Gabi? Eu vou ser Vai ser seu nome Pode ser Gabi Vamos começar pelo Gabi Pelo número de Equilibrista Não, malabarista Equilibrista Equilibrista É? É Ô gente É equilibrista Aqui está Agora ele segura uma bola E está segurando Equilibrando 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 Para não cair E agora ele vai equilibrar uma outra bola Veja que ele não vai deixar cair E vai continuar equilibrando Ó Estão vendo? Ele não está deixando cair Tome cuidado Agora ele vai equilibrando Agora ele vai equilibrar mais uma bola Desta vez vai ficar mais perigoso Talvez não perigoso Consegue falar de uma forma mais natural? Não Está ótimo Está ótimo, irmã Agora pode cair Com certeza cairá Mas não na mão dele Todos batam palmas Palmas É isso Obrigada É difícil Mas ele vai tentar mais uma Faça um silêncio Para que ele não perca a concentração Muito bem Bata mais palmas Agora ele vai equilibrar a penúltima bola Essa vai cair Certeza Não caiu Palmas Agora sim O grande final A última bola Obrigado, irmã É difícil Muito mais difícil do que pensávamos É um pouquinho Isso aqui está meio difícil Caiu Agora cuidado É o grande final Tcharam Calmas Obrigada Muito obrigado a todos, viu E para a próxima atração Quem fará é minha irmãzinha linda Tá, não tão linda Eu vou me equilibrar É exatamente isso que vocês ouviram, pessoal A Shirley A Shirley irá caminhar sobre esta pequena estreita corda Vocês podem pensar que esta corda estreita e pequena não vai aguentar o meu peso Mas eu vou provar para vocês que eu posso andar sobre ela sem cair e que ela sim vai aguentar Incrível 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 Obrigado Obrigado pelas palmas Ela irá ultrapassar de um lado para o outro É impressionante Pode começar, irmã É verdade É verdade Diz que é mentira Pode começar, irmã Segura com força Isso Mais força Mais força Agora eu vou pegar esta outra ponta aqui e desce Aqui? Mais Mais Aqui Mais 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 pouquinho Isto Segura aí, não solte Não solto Toma cuidado, toma cuidado, irmã Por favor, tome muito cuidado Pense na sua vida, pense na família Cheguei Impressionante Que número, que número incrível Você é a melhor, minha irmã Não melhor do que você Porque agora você vai fazer malabarismo de novo Sim Começando com apenas uma bolinha Olha como eu jogo a bolinha E tenho o total domínio sobre a bolinha Muito bem Como muitos estavam achando fácil Duas bolinhas Muito bem E para dificultar Não, irmã Ô, gente Não, só a hora que eu falar Aí você joga Tá bom Tá bom? Gente, a gente ensaiou E para dificultar Você falou Quando eu falar Você joga Não Você falou Ah Quando eu falar Joga, hein Você joga Ah, tá bom E para dificultar ainda mais Olha só Algo dificílimo que eu vou fazer Palmas Obrigado Mas muitos estão pensando Só isso? Não Agora com três Joga Palmas Obrigado Para mostrar que eu também tenho domínio sobre outros tamanhos Aqui estão Bolas maiores Bolas maiores Uh Palmas Para dificultar ainda mais as coisas Bolas gigantes Não, tirem o olho, pessoal Palmas Palmas Não, palmas não Eu errei Peraí Palmas Obrigada E se quiser eu posso fazer com sete bolinhas Oito Podia bater palma quando a gente sai Nove bolinhas Obrigada É que não terminou, ainda tinha mais Poxa vida, o que é que acabamos de presenciar, hein senhoras e senhores? O que é que acabamos de presenciar, não é senhoras e senhores? Incrível, muito incrível Muito incrível E agora temos um número mais incrível ainda, garra? Seria possível ser mais incrível ainda, Chi? Com certeza, teremos agora ela, a mulher espetacular, com o seu show espetacular, vamos assistir, a mulher Quase eu saio pro lado errado B districto es DoTV A mulher espetacular, vamos assistir, to de verdade, uh gate Bebo,aliśmy nas margens DuTV A mulher espetacular, você diz A mulher espetacular, então é senhores, amor historica, então é competot hora Com esse mal de resíter, mas질 para o seu show espetacular, não é Strengthe testing, e isso surdo All by myself anymore All by myself The wannabe All by myself anymore Sensacional Linda Bela apresentação né Chi? Bela apresentação? Eu jamais esperava uma apresentação tão bela Com certeza uma das melhores da rua Da rua? É que a nossa rua não tem ninguém aqui Eu diria que a melhor daqui A mulher mais incrível Desta casa É verdade Deste circo não é mesmo? Porque essa é a única Muito bem Gá Vamos para a nossa próxima Agora precisamos tomar muito cuidado Todo cuidado é pouco Querida Chi Todo cuidado Atenção Todos Ouviram bem? Tenham muito cuidado Tenham muito cuidado Porque Para essa próxima atração precisa ter um grande domínio Domínio Vem aí O domador de feras Ah Estou muito curiosa Eu também Vamos sair Com cuidado Tampem os olhos Pois eles atacam nos olhos Irei trazer a fera Toma cuidado Por favor pessoal Por favor silencio Ji Obrigado HS Obrigado Obrigado OH Tuf, tuf, tuf Obrigado, obrigado E para o último truque Ele vai passar pelo bambolê Jump, jump Jump, jump Obrigado, já havia falado para não aplaudir Porque ela fica agitada com os aplausos Muito obrigado, pessoal E até, sem aplausos, gente Sem aplausos Pode aplaudir, eu fico feliz Obrigado Agora eu estou mais tranquilo Mais tranquila Eu também, muito mais tranquila Porque as feras não eram tão feras assim, não é? E também temos um grande profissional domador O que é muito importante Muito importante Estamos em segurança aqui Com certeza, querida Chico Com certeza, Gá E agora temos uma grande atração Atração talvez mais esperada da noite Sem dúvida nenhuma Tão esperada Que ninguém sabe quem é Quem é aqui agora? É o mágico, né? Ah, sim Todo mundo gosta de uma bela mágica Então temos aqui o melhor mágico Para se apresentar no melhor circo Olá a todos Eu sou o mágico Gabriel E essa é a minha querida assistente Shirley Hoje estou aqui para fazer mágicas Você pode perceber que eu não tenho nada em minhas mãos Tem alguma coisa em minhas mãos, querida assistente? Nada Porém, olha só o que vai acontecer A minha varinha mágica E é com ela que eu irei fazer mágicas incríveis essa noite Inclusive começando pelo meu primeiro truque Quando eu falo primeiro truque Você mostra qual é o número do truque Eu não sei o que é Meu primeiro truque E nesse primeiro truque eu vou fazer a minha varinha mágica Não toque na varinha mágica, querida Eu vou fazer a minha varinha mágica levitar É isso mesmo E ela não cai de jeito nenhum Estou achando que o pessoal já está acostumado com essas Ninguém está batendo palmas E ela não cai de jeito nenhum Olha Bem queridos, no meu próximo truque Vai ser o truque da cartola Não, não, não Era para o cabelo, não Espera aí, não bate palma não Bem, dizia eu que vou fazer uma mágica com a minha cartola O que foi? O que foi? Ai, estou no peço, gente Por que? Estou tão ridícula Não é para bater palma, espera o truque Pode ver que a minha cartola está totalmente vazia Por favor, assistente, confirma que está vazia Obrigado Prestem muita atenção agora Sim, 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 selamim Uma Para a mais linda assistente que eu já tive E a única também Mas ainda tem mais coisas para tirar da minha cartola mágica Para isso eu preciso que façam muito barulho E silêncio também Sim, sim, salabada Faça que a minha cartola pareça uma espada Obrigado, obrigado Não para por aí Um pente Um pinico Contrário Chapéu, pinico E para o número final com a cartola Sim, sim, salabelo Que da minha cartola saia um coelho Ai, que susto Pensei que fosse cabelo E para a minha mágica final Vou fazer a minha querida assistente desaparecer Na frente dos olhos de todos Não, não batem palma Isso me desconcentra Muito bem Está preparada, querida assistente Para ir para um mundo onde não exista nada? Sim Ok Prestem muita atenção Sim, sim, salabim Meu Deus do céu Atenção Sim, sim Mas você fez um barulho muito alto Baixa mais devagar, velho Você jogou no chão Sim, sim Salabim Obrigado, senhoras e senhores Nossa, como eu fiquei impressionado com todas essas mágicas Eu também fiquei muito impressionada Nunca vi mágicas tão magicais Eu também Fazer sua palavra? Não Magical, magical Falando três vezes ela acaba existindo E você é muito engraçada Não tão engraçada Não tão engraçada quanto a nossa próxima atração Exatamente Porque está chegando aí sabe quem? Os palhaços Vocês comentários E você está sendo dramatizados E você está maravilhando Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado de todas as atrações apresentadas aqui neste circo. Fizemos isso com muito carinho e com quase muito capricho. Escreve nos comentários que outras atrações ou outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigado, família Gachi. Não consigo parar de fazer isso por causa das luvas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Ai, tinha pulado errado. Tchau, tchau.